A sessão da Câmara de ontem discutiu projetos com um pouco mais de empenho social. Além disso, os vereadores também discutiram a questão apontada pela imprensa local. Veja na reportagem. O principal assunto na Câmara de Humoarama foi uma reportagem veiculada em um jornal da cidade que acusa os vereadores de gastarem 106 mil reais com diárias em viagens no ano passado. Os vereadores Osni Santana, Valdecir Paerói e Mara da Saúde comentaram o assunto e se mostraram indignados com as acusações. A Câmara de TV Central, somos os autos preferidos. Eu vi os caras, não, ninguém, não tem bola. O luto vai ser, o luto vai deixar de ser saído. O luto sempre vai ser o luto. O vereador Jones Vive, do PTC, aproveitou também para falar novamente sobre a cobrança para que os vereadores apresentem mais projetos. O projeto nós temos, está parado nas condições, mas esse projeto nós temos. Está parado. Até peço as condições, o grande cidade, e toque esse projeto para frente. Se não gostarem do projeto, derrubem aqui no canal, já tem problema nenhum. Até peço as condições, o grande cidade, e toque esse projeto para frente. Até peço as condições, o grande cidade, e toque esse projeto para frente. Legenda Adriana Zanotto